Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Limiu E o vídeo de hoje, galera, nós vamos arrumar essa bagunça que tá no meu quarto Isso mesmo, mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações E seguir a gente no nosso Instagram, que é a Família Darlene Lima Terranha Oficial Então bora começar esse vídeo, porque tá muito legal, gente Vamos lá O meu quarto está uma bagunça E a gente vai ter que arrumar ele hoje Tem microscópio, tem overbord, tem telescópio, tem de tudo aqui dentro E tem algumas coisas que a gente vai ter que levar pro meu escritório Porque tudo aqui dentro não vai dar, entendeu? E é isso A coisa tá aqui bem linda Aí, o que a gente vai começar fazendo? Não sei Porque a gente tem muita coisa pra arrumar Aqui não tem água, tá faltando água Deixa eu ver se já chegou Não tem água, né, galera? Eu tenho que lavar muitas roupas Que estão ali Aí aqui a gente tem que montar uma gaveta E é isso, meu povo Rotina Tá faltando aqui, minha, né Fazendo um milhão de coisas Gente, não tá dando pra mim Uita Deixa eu colocar aqui Mostrando aqui Aí a gente vai pegar Pra colocar aqui essas gavetas Pera, gente, tá faltando mais uma gaveta Essa daqui Foi Aí Cadê a tampa? Prontinho, gente O que é isso? Porque o negócio não tá fechando Pronto Gaveta Arrumadíssima Agora é só ir colocando as roupas que tem aqui dentro Essas coisas, né Deixa eu ver Pra onde é que eu vou começar Pelas roupas Então tá abrindo aqui Essa daqui primeiro Ô, Chloe Se aquieta Isso Isso Gente Todas essas roupas aqui Que não Que não Tipo assim Não sei explicar Que não dá pra dobrar Que fica muito horrível dobrado Aí eu pego E coloco ali dentro Entendeu? Aí eu já vou separar Na minha roupa do curso De amanhã também E é isso Meu povo Sei nem como é que eu posso Arrumar isso daqui Porque tipo assim Tem muita roupa Muita roupa Muita roupa Aqui em cima E gente Esse vídeo aqui Tenho certeza que já tá ficando novo Já Aí isso daqui não é aqui Deixa eu ver Pera aí, gente Essas roupas aqui Chloe Isso aqui é da minha mãe Aí Isso daqui Olha, já roubei Isso daqui não é aqui Isso daqui não Chloe Tá bom Essas coisas aqui Não são aqui São São as coisas que não dá Muito bem pra dobrar a roupa E é isso, gente Vamos arrumando aqui Tudo bem direitinho Aqui Aqui também Aqui também E é isso, gente Acho que aqui já foi Oito Pronto As roupas que não dá pra dobrar Estão tudo aqui dentro Aí eu também tenho que ver Arrumar Minha gaveta Aqui tem meias coloridas Olha aqui, gente Pessoal Oito Vamos colocando tudo aqui dentro E foi isso E foi isso Tchau Tchau Tchau